Hoje eu tô na minha, hoje eu tô bem Fica só na tua também Vou curtir a vibe, eu não quero quem me aquece Não quero me esguerçar com ninguém Bem, não liga pro meu fone Tu disseste, não sabias o meu nome Agora a tua pergunta favorita, estás aonde? Tô na minha cidade a viver um conto Wernana, 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 Wernana Wernana, Wernana Tu dizias que amavas, estás a ver agora o nigga que mudaste Tinha tanta falsidade, tu fingias que o amavas Noites em claro e a lua em minha companhia No meu quarto a espera do toque da campanha Eu não tô com o meu corpo, tem caipirinha Exagerei no álcool, dei um token da minha vizinha Quero que penses que Hoje eu tô na minha, hoje eu tô bem Fica só na tua também Vou curtir a vibe, eu não quero quem me aquece Não quero me esguerçar com ninguém Bem, não liga pro meu fone Tu disseste, não sabias o meu nome Agora a tua pergunta favorita, estás aonde? Tô na minha cidade a viver um conto Wernana, Wernana, Wernana Eu quero outro cargo de novo, porque faço feita pra mim Eu quero outro cargo de novo, porque faço feita pra mim Wernana, Wernana Eu não sei o que você tem, eu não sei, eu não sei, eu não sei.